E aí, voltamos. Ismael e eu aí, ó. Tentar fazer o que a gente não fez. Só pegar o... É multijugador, né? Multijugador. Criar o lobby público. Tu tem que me chamar, se lembra? Ismael, convidar. Ah, o Gabriel tá no convidado. Mas aí, quando tá azul... Ah, é porque você tá no... Vamos convidar o Gabriel. Vai no velhinho, tá aí. Vê se foi aí. Foi, tá aqui já. Já tô aí, ó. Bem barbadinho. Mano, pega, como a gente falou, uma fase que tu chega em um lugar... Aqui, ó. Travessia. Vamos fazer a travessia? A travessia não tá com... Tá vendo? Você consegue ver que tem uma pra mim aqui que não tá com amarelinho. Quer fazer ela? Vamos em qualquer uma. Qualquer uma? Vamos fazer essa aqui, ó. Que não tá com amarelo. Essa aqui tá estrela, estrela, estrela. Eu vou fazer essa aqui, ó. Vamos ver. Que não tá com vezinho ticado, entendeu? Desbloqueie todas as garagens e chegue em todos os pontos de vigia. O que você acha? Ah, essa daí é uma mão, cara. Tem que ser uma que nós vai entregar, vai buscar e entregar. Então, peraí. Não vai ter como nós tá desbloqueando vigia, senão vai dar pra curtir. Continua a ganhar pontos no litoral. Vamos ver o que é no litoral. Tem que curtir junto, tá ligado? Ir com os caminhões juntos. Desbloqueie todas as garagens e chegue em todos os... Ah, não, não, não. Peraí. Aquela lá dava. Peraí, quer ver? Então, é aqui, ó. Cinco pontos de saldo. Entregue troncos para cada cenharia. Conclua para ganhar pontos de progresso adicional. O que é essa aqui, ó? Cadê a... Qual é o caminhão? Aqui tá falando que é pra gente entregar troncos para cada cenharia. E... Quer jogar um aerotruque, ó? Não, não. Vamos aqui mesmo. Já começamos. Mano, tem que se ligar que também a fase que tu pega... Tipo, ela é três estrelas. Tu só pode pegar caminhão ruim de três estrelas. Ou um com uma estrela e outro com dois. Então, meu, é com três estrelas, ó. Então, não dá. Tem que pegar uma que é cheia de estrelas pra pegar qualquer caminhão que nós quiser. Não entendi. Tá entendendo, né? Sim. Tem uma aqui, ó. Essas estrelas, elas limitam a gente pegar caminhão ruim simples. Vamos fazer essa aqui, então, de quatro estrelas que não tá pra mim desbloqueado tudo. Vamos? Vamos. Que é o travessia. Ó, conclua só. É... Cinco pontos de travessia. Cinco pontos de saldo. Essa aqui tá bom. Vou pegar o caminho. É, só que eu não sei o que tem que fazer nela, hein. Na verdade, tem que sair, criar... Sai do lobby, ô Ismael. Que entrou um outro rapaz aí. Que ele... Que ele... É criar... Criar só pra amigos. Eu criei público. Vai, entra lá. Porque senão o cara não vai conseguir falar, a gente não vai entender nada. Entra lá. Anota. Convidar. Ó, essa aqui tem estrela pra caramba. Vamos? Dilúvio. Vem, Ismael. Vamos, vamos. Essa areia, deixa eu pegar um caminhão forte. Quanto mais estrela, o caminhão é mais potente. Ué, só tem uns caminhão comuns da loja, mas vamos embora. Ah, pegar esses quatro pontos aqui, ó. É, não pode ficar sem jogar há muito tempo, porque esquece as paradas. Pois é, aí, ó. É, na verdade, aqui, eu tô pegando... Eu peguei um brutão e um mais ou menos. Mas é que eu lembro que tinha que pegar um desses pra colocar... Ah, era pra colocar... Não, mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Pode ir? Pode ir, só não sei como é que coloca pra... Pra tá pronto. Ah, eu acho que era... É, sem caminhão, é... Comandar. Ô, eu já tô aí, já escolhi o caminhão. Só como é que bota pra começar? Ah, eu acho que era... Ah... É, aqui, ó. Voltar para iniciar. Voltar para iniciar. Isso, agora foi. É porque você tinha que ir pra eu ir, mas agora foi. É, viu? Bora. Então, qual que vai ser a estratégia? Tem que liberar tudo e fazer tudo. Deixa eu mudar aqui o... Vamos tranquilo, ó. Já tá correndo isso aqui. Tem a mola, pô. É, não. Não tô nem pra correr mesmo. Vamos lá. Mulheres no asfalto. Mulheres na areia. Tô aqui. Eu também. Só não lembro como é que faz pra ver que a F1 é aqui, ó. Cerraria. O mapa já tá aberto, por que não? Não tá aberto. Ou é que pega outro caminhão e outra carroceria. Não tá errado isso aqui. Na verdade, tem que pegar o... Ah, tá, ó. A gente tem que entregar os pontos na garagem, ô Ismael. Tem que entregar essas coisas? É, tem que entregar o objetivo. Ah, então, é o seguinte. Pra gente pegar o caminhão, ele tá lá nessa garagem, tá entendendo? Porque tem que ir lá na garagem entregar pra gente poder liberar o... O... A parada, entendeu? Pra gente poder liberar... Vamos falar pelo jogo, né, mano? Como é que era? Ou não? Não lembro. Não lembro. Porque tá ruim pra você? Não, tá bom. Mas eu lembro que tinha lá. Não, a gente sempre falou tudo de história. Pera aí. Qual é que era? Vai com esse caminhão, aí. É, porque ele tem os pontos de garagem pra gente poder liberar lá, entendeu? Ó, o controle é bem legal, viu, Ismael? Vai aí com o caminhão agora? É, vai com o caminhão, tem que ir com o caminhão. Porque ele tá vendo esses pontos de garagem, a gente tem que liberar pra pegar os... Como é que fala? O outro caminhão pra gente pegar as madeiras. Tá entendendo? Tá entendendo? Vamos lá. 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 Quer dizer, precisa ver se a gente tá certo indo pra cá, né? Ah, acho que é pra cá mesmo. Ah, também. Agora tá tranquilo agora. Ó, o D, o D, o D20 e tanto. Ah, tem que liberar esses caminhão depois. A gente vai ver lá, hein? Vai da garagem. Vai da garagem. Nossa, Ismael. Ó, me segue, tá, Ismael? Porque aparece que o prédio aí é grande. É grande. Enquanto eu vou, hein? Tá comendo ou eu tô comendo aqui. Esse caminhão. Esse caminhão não é de pontos de garagem, não. Tem que trocar lá, tá? Tem que trocar lá, tá doido? Tem que trocar lá. É isso aqui? Não, tem que pegar igual esse que eu tô aqui, que é com combustível, se eu não me engano. Vai ter que pegar essas carrocinhas aqui, ó. Senão a gente não ia chegar lá, caralho. Ó, não pega isso aí, mano. Não pegou isso aí, ó. Tem, só consigo trocar aqui, ó. Eu não peguei esse caminhão. Claro que você tava com ele agora mesmo. Tá lá na frente, ó. Mas não é o mesmo. Não, pega ele lá, ó. Faz o que eu tô fazendo aqui, ó. Mas eu não consigo trocar a carroceria, ó. Nossa. Esmael. Acho que só um caminhão já dá pra ver, já. Peraí, peraí. Só tá o re-box seu, ó. Esmael. Nós pegamos o caminhão errado lá. Ixi, vai dar ruim. Ixi, esmael. Eu não tenho aquelas carrocinhas. Você tem que levar umas carrozas daquela, ó. Esmael. Mas já vem esse caminhão pronto, mano. Acho que eu peguei o caminhão errado. Ou tu também, presta atenção. Eu acho que quem pegou o caminhão errado foi eu, mano. A gente tem que entregar oito pontos de garagem lá na serraria. E esse caminhão que a gente tem aqui, eu acho que ele não é... Esse... Ele não tá com um ponto. Eu não lembro como ver se ele tá com um ponto de ganho. Eu sei que os pontos de garagem tá nessas carrocinhas aqui atrás, entendeu? Os re-box. E eu não consigo pegar esse re-box, cara. Só tá escrito os seus... Pra você pegar esses re-box. Tem que levar nós dois em cima esses re-box. O estranho é que sempre entrou sem nada atrás. Hoje então... Vamos sair de novo lá? Vamos sair dessa aqui e voltar nela. É. Vamos sair. Não, né? Essa é... Configuração, oito pontos de hoje... É... Oito pontos de carga. Oito pontos de carga. É... Então... A garagem tá bloqueada. Teria que nós dois subir. Eu vou pegar com... Eu vou pegar... Com o normal, viu? Do jeito que tá o negócio. Não vou nem mexer trocar o caminho. Tô com vida, Dan. Com vida. No meu tá dois B4310 igual. Então... O meu também, mas eu vou deixar ele, porque senão a gente não consegue pegar. Vamos colocar esse só para ver como é que é. Então, agora... Cadê? E aí, está alinhando um peixe aí ou qual é que é a... Eu? Não, eu estou fazendo um... Pô, vem a mesma coisa, mas... Então, por que eu não consigo pegar aquela... Só está os reboques para você. Pois é, não estou entendendo. Cadê o meu? Você não está vendo o meu não, né? Deixa eu colocar ali na frente, ver se eu consigo... Aparece os dois reboques para você. Para você, parece os reboques. Aparece? Sim. Eu acho que bem perto... E a cara está... E! Ué, mas então, eu peguei. Quer voltar para aquele caminho ou vamos nesse aqui mesmo? Vamos nessa, jopé. Vamos embora. É bom que fica mais emocionante, barulho. E aí, não apareceu aqui, mano. Não apareceu aqui, mano. Vou pegar. Não, só encostar lá. Não, só encostar lá, apertar o V para pegar a carga e ele pega. Vai lá. Tem que colocar direitinho para aparecer a bolinha preta e subir. Troca de caminhão, senão você vai bater no seu ali, ó. E aí, você vai bater no seu ali. Olha, vai lá. E aí, você vai bater no seu ali. Vou colocar um pouquinho para nós ir ouvindo, batendo a lara dele, a minha daqui a pouco sai, estamos em live pela Twitch, quem puder dar um salve depois lá, todo dia live na Twitch aí, todo dia clicando para o YouTube também, todo dia tentando, é um dia diferente. Cadê o som? Vou botar as músicas de Ismael, só que está no copo. Agora sai o lançamento, vai sair o lançamento? Já saiu já, está lá. Ah, essa que está postada no Discord? Vai lá, não fala a tu lá. Ah, vou dar uma olhada. E ela não tem direito autoral. Então como é que você vai ganhar dinheiro? Ela não tem direito autoral. Daí não silencia, Fábio. Claro que vai. O problema é que depois poder postar no meu lá vai dar pau. Não dá, mano. Ela não tem direito autoral. Não registrei ela. Ah, então registra, né? Bora? Bora. A parada lá, Ismael, é água pura, viu? Parece um vagão de trem. E aí, eu vou botar em duas mãos e eu vou botar as mãos. Ah, obrigado. Mano, quase bati em ti. Quase não, bateu, porque eu vi pra frente. Aqui apareceu que eu freiei em cima. Liga o diferencial, hein? Ah, peraí, tem que ligar, vê uma parada aqui. Tá ligado quando você aperta o F1? Sim, sim. Aí você tem que ir por onde tiver os quadradinhos menores, entendeu? Como assim? Olha lá na água, tá vendo um monte de quadradinho vermelho? Aham, aham. Quando o quadradinho estiver comprido é porque é fundo. Quando eu estiver pequenininho é porque é razo. Vamos meter marcha pela direita aqui. Deixa eu ver, eu vou manter a esquerda aqui, ó. Cruzar ali pela que é a leilinha e vambora. Eu vou na verdade fazer o caminho aqui, ó. Pelo direcionador. Na verdade o bagulho está a mil grau aqui, Ismael. Tem uns quadrados estranhos aqui, ó. Vamos até aqui, depois a gente vê o que faz. Tá pra ir reto lá, cara, ó. Olha lá, olha como é que o caminhão já foi, ó. Ó, ó. Tem muita água perigosa, tá vendo? 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 Tá por cima dessas ilhas aqui, ó. Já que é pra perceber como é, né? Pô, mano, e esses bagulho de inventário que vem aí do Steam, hein? Tá até pro cara vender lá as cotas raras, raras. Ah, fala pro Nando que ele entende um pouquinho. O Nando já me prestou 20 reais pela Steam aí? Ou esses negócios que ele vende lá pelo PayPal, de lá, os negócios que ele ganha? Pra mim apareceu pra vender aqui, mas... Ó, segura aí, tá? Mano, a água me fez dobrar. Não brinca. Mas você não tá andando? Aí, tá indo, tá indo. Você lembra mais ou menos como eu vi? Você, principalmente, eu, Ismael, tem que ver. Porque se eu conseguir passar, meu, é bem fácil você passar. Tá indo na mesma reta que tu tava, ó. Ele tá indo, ele tá indo. E aí, tá indo, ele tá indo. Amém. Beleza. Podemos ir? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Agora mantenha essa reta aí. Cara, eu venho de dano aqui. Vamos embora. 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 Amém. 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 Amém simpificados. Amém. 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 Ar Purdue. Um fator muito importante Vai embora, agora que consegui Esqueci de cortar a cebola E aí, você foi diretão e deu certo? Claro Você sabe pra onde é ir pra ir? A gente tem que ir lá pra aquela pista lá Tá vendo a pista lá na frente? Vamos liberar aqueles dois caminhões já Oi, Ismael Oi, esse jogo é da hora Eu gosto desse jogo Vou vir jogando com um outro Por que tu não entra cedo e não vai ver? Oi? Por que tu não entra cedo e não vai ver? Hoje eu vou entrar cedo O levant é ruim Tá mais tardão uma hora Hoje eu tenho certeza que você vê aqui Xiii Acho que era pra mais ter pegado a direita aí Não, então, vou pegar aqui, ó Não, tá bom aqui, ó Tá bom aqui porque aqui é raso Por aqui mesmo onde a gente não está Aí aqui, ó A gente só seguir eu aqui Que eu vou pegar essa direitinha E aí a gente vai virar essa ilha aqui Até aquela estradinha E já pega os outros caminhões Só que a gente só vai liberar eles, entendeu? A gente vai continuar com esses até a garagem Pegou com a previsão? A ideia é... A gente vai virar essa ilha aqui E aí Eu vou pegar aqui E aí E aí Amém Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Scurpy. Vamos lá. 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 Não, vai, continua que agora vai. Não, vai, continua. 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 Devia ter uma motosserra, tipo, se você saísse com carinha e cortava. Não, vai, continua. 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 Alguma coisa me brinqueou, ó. que foi essa árvore que caiu no meio, ó. Não, vai, continua. 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 Ué, passa na minha frente aí, vai nessa linha reta onde eu estou indo finando aí, ó. Cuidado para não buscar uma árvore, porque foi a cagada que eu fiz, hein. Vai tirando água mesmo aí aqui, porque eu consigo arrastar meu bicho, ó. Mó doideira, me meti no mó furado, ó. Vai mais para trás aí, vai para a frente, Ismael. Vai mais para trás aí, vai para a frente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. mano, fudeu, sabe por que, não consegui chegar até o caminhão para desbloquear, ah não, consegui aqui ó, ah, é que você liberou um, mas não liberou o outro, aí ó, apareceu um outro caminhão para você aí, deixa eu ver, então aí ó, tá vendo, esse aqui é só liberar, mano, é só liberar caminhão esse aqui, então esse aqui que você não liberou, tem 35 pessoas, ah, aqui ó, esse caminhão, esse aqui acho que é um, esse caminhão já dá para pegar umas madeirinhas, mano, peraí, vou fazer certo, acho que esses é um cagado, peguei uma fase ruim pra caralho, mas podia estar entregando lenha tritranquilo, é um, é uma bonequinha, negócio só do mais fácil, aí ó, já até clareou, e aí tem que eu vou pegar o meu, revocar o meu aqui a cara, esse aqui é abastecimento, safado, ó, esse que eu tenho acho que é abastecimento, ó, talvez eu consiga abastecer ele, ó, esse aqui tem carreta de tronco, é, por isso que eu tô falando, só que eu vou me levar por dentro desses tronco lá, quer dizer, eu preciso saber se você quer ir até o final, né, Ismael, começou, tem que ir, meu, eu tô com o caminhão de lenha aqui, tu, tu tá também, cara, não tem não, esse aqui não tem gasolina, essa scarelha aqui é só, vai parar do sopra. E esse aqui não tem combustível não? Bata, todos os caminhões tem aqui vazio. Ah, aqui ó, esse aqui ó, reboque de veículo, Ismael, dá pra você pegar esse carrinho aqui? Eu já tô com um de lenha. Não, Ismael, a gente tem que levar as coisas lá pra garagem lá em cima. Continua com aquele lá. Só que na verdade esse carrinho seu aqui ó, tem um Ismael aqui ó. Ah não, é outro. É que achei que aquele... Ah tá. Mas tudo bem, então eu vou rebocar e eu vou rebocar aqui ó. E tem que entregar o teu? Não, não é nem não. Na verdade o que aconteceu aqui é o seguinte, eu achei que o caminhão seu era de reparo. De reparo não, de graças a Deus. Esse aqui é só de reparo. Ah tá. Tá bom. Tá não? Tá bom. E aí E aí tem 35 pessoas na cidade Por isso que tu entra em cidade fraca para o notebook aguentar Não é nem isso Eu também por certa parte sim Mas não é nem isso mano Tem que achar uma e meia história Mano, mas aquele de 80 pessoas que ficava lá era o canal hein mano Porque ele já é limitado Qual de 80? Aquele que tu tava antes desse aqui Pois mano, tenta dar um guichinho aqui Porque mano, o caminhão não tá indo não mano Fudeu Ah, é porque não tem nada de mim né Por isso Não tem gasolina Não vai dar pra Tem que ir achar um caminhão com gasolina Posto de gasolina aqui ó Tem que ir entre bis philosophy Entretem Se escribe Tш T més K T€ Tinha que ir lá pro GTA lá fazer uns assaltos nas lojas Eu não entendi essa fase, nada nada, não sei tu Eu tô perdido nessa fase Quem vê que eu vou fazer? E a erva já fumou? Eu tô fumando pra caralho agora que tô trampando Toda vez que o caminhão para é um tapa na pantera, um tapa na música, um tapa na comida e bora Eu tava assistindo a live daquele outro parceiro teu lá Outra city lá da ilha Dá um, dá um, dá bastante gente assistindo umas 15 pessoas assistindo Ah, o Rapabi? É Ela faz live igual a tu, mano? Aí, ó, como assim, Ismael? Tá pra ir, ó Mano, era o canal tu pegar outra fase, hein? Ah, não Quero terminar essa agora Móa disputona É Essas que eu mais gosto e nem sabia que era assim Eu nem lembro Por que que eu não fiz ela? O que? Hum Eu não lembro o que ter passado por essa fase Senão eu já saberia Pra mim tá amarradão nela Você que tá piadão, hein? Quer sair, você sai Carro IC Carro IC Eu tô aqui, mano, ainda Não, meu irmão, esse jogo é top pra caralho, filha, tá louco Não, meu irmão, esse jogo é top pra caralho, filha, tá louco Não tô aí eu viajando Olha aí só eu que mata Esse aqui também tem, pô Eu fui no lugar errado, é você falando aí Eu não testei a tensão Esse aqui tinha gasolina, caralho Mudar de caminhão, ai Viu que mandou ser boca aberta, tem que prestar atenção É, você é maior boca aberta mesmo Aí, ó Fodido ainda bota a culpa no cara, né É Aí, ó Tinha... Tinha gasolina, assim, esse carrinho Eu me perdi Tem um RPS trip pra caralho, mas eu cheguei uma hora aqui, meu Deus Caraca, bora Bora, mano Nós vamos chegar pelo menos até essa garagem Eu vim desmaiando, não vai querer continuar Desculpa Eu tenho esse caminhão de leque Pois eu vou pegar outro cara pra fazer tudo Tô sozinho Tem que ter hora, mano Esse tipo de tela aqui é uma hora e meia, duas horas, três horas de dia em paz Pô, tu tem o instinto, vai te abandonar, tá ligado? O cara vai jogar com alguém espiado, te abandonou Esse Wayne é uma viagem É, é uma viagem Eu que sou viagem, né Pra onde nós temos que ir agora, porra E aí, vamos pra onde? Vamos embora Sei lá, provisão Acho que vamos meter marcha nessa pista aqui, ó Que parece que... Cara, mas por que que tá com esse caminhão de novo? O meu, sumiu a carga de trás, cara Ah, beleza, muito bom E o teu, por que não? Com certeza você apertou algum botão aí pra explodir a carga Não, não existia Não, não existia Eu cheguei na garagem Apareceu lá não sei o que e sumiu a carga E apareceu que foi concluído Eu acho que tu tem que ir com essa carga aqui em cima ali onde eu fui Não, porque essa carga é o ponto de... Vamos lá, vamos lá Tem que virar aqui agora Cadê o seu caminhão? Tá ali, ó Até atrás Pega ele com essa carga do trem Vou ver, espera então A gasolina que tá indo Opa, já são 6 horas, 4 horas da carga E a gasolina aí? Ué Eu coloquei só um pouquinho Acho que tinha que colocar mais Eu tô com 60 litros Eu tô com 80 Espera aí, esse caminhão aqui tem mais, ó Melhor pegar o teu caminhão que tem gasolina ali Ou pegar o outro caminhão Então dá pra trocar de caminhão e só ficar com a carga? Acho que dá pra pegar o caminhão do outro caminhão aqui e trocar a carga Vou pegar esse aqui, ó Vou... Pegar a carga, mano É, não, então Você tem que apertar várias vezes, ó Tenta ter serviço de garagem Aí coloca lá pra encher a gasolina E aperta várias vezes pra pegar com vários litros, viu? Então agora vai quando tem que ter marcha Aonde eu vou? Pega aquele caminhãozinho que eu tava ali do lado ali agora Igual a esse Coloca perto desse aí seu E abastece a gasolina dele até 200 Aperta 3 vezes o negócio da gasolina Agora eu tô com 190 Pra mim não tem esse caminhão, acho que tudo tem que encher pra mim aqui e não tem esse caminhão não tem e também não tem cedilhinha que eu tenho aqui ó claro que eu tenho mas para mim não tem esse caminho é você que não achou ele direito ali é o nome dele é e meia meia é não tema te falando não tem peraí deixa eu pegar um meu ele abasteceu o seu tô te falando se tivesse sério mesmo os maiores não tem não tem não tem e esse direito também não tem tenho de ler eu tenho o teu eu não tenho tava tentando achar faz horas da cabeça o que é estranho né esse caminhão é tri que tu tá aí cara parece que esse caminhão de se asa e aí e o mano eu tinha que jogar uma bng bng para ver se tem como claro vamos depois daqui o meu você vai ter que procurar o teu caminhão aí Bruno é não tem aqui ele aqui Ismael porra ah não é vai ver se esse aqui tem ó esse de meia e 3 8 o meu tem só 5 3 8 b 5 3 8 é vê esse aí vê esse aí se tem alguma coisa de gasolina o meu é o meu é um caminhão inteiro não tem nada tá ah eu to vendo qualquer puta não era para eu ter usado toda a gasolina então esse não tem gasolina Ismael esse tá com o tanque cheio não 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 tem gasolina ah mas não dá para abrir o ponto para qualquer caminhão não porra mano eu estou a fazer toda a gasolina desse mas esse caminhão que tu tá é muito top Ah vambora vim pro te aí com essa gasolina que cê tá ai qualquer coisa é tipo tipo sei lá Nesse aqui eu tenho gasolina, que é sem nada Fica puxar então esse, vem puxando esse aqui, tô com os pontos da garagem É, tô entendendo o primeiro Cadê tu? Tá, como é que ele baixa aqui na... Na lomba aí, de baixo aí? É, tô naquele duplizinho Tô aqui esperando, tô aqui, cara Eu tô naquele duplizinho aqui, ó Aquele caminhão que tem o do patrão do trem É isso mesmo, agora eu vou virar à direita Ah, parece que é isso É isso mesmo, agora eu vou virar à direita Eu vou tentar descobrir ali onde é a parada Aqui é o que ele vai virar Aí a gente vai virar Aqui, aqui tem que ver Aí vem virar É isso mesmo Aqui tem que ver Aqui tem que ver Aqui tem que ver Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não sei que depois o cara ache um bagulho que a basta desse. Tem um posto de gasolina não, mas daí teria que vir com aquele outro caminhão meu. Puta que basta. Nossa, será que dá para salvar esse jogo? Vamos lá. Foi aí com esse aqui para te guinchar esse pato lá. E aí. Ok, vamos lá. 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 Daqui a pouco. Daqui a pouco que eu volto lá. O que você falou? Está sem ninguém na pasta da mec. Quem que está ali dentro? É o Jean. Está sem ninguém na pasta da mec? Sim, depois eu colo lá e a gente vê isso aí. Sim, sim, cair, qualquer coisa eu até vejo fazer ali que meia tapa tem que te ajudar, se quiser. Tá bom. Ai que o papai te ajuda, eu falei isso aí. Foi foda, porque se não fosse um trancão, peraí, também não precisa ser assim não, você deu um cidadão. Se você fizer, é só me avisar, vai. Chegou o bravo caminhando e levantando a porta. Caralho, onde que é esse ponto, mano? Deixa eu ver se tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Na direita aqui, ó, na direita. Vai lá, Ismael, vai lá você na direita ali, tá vendo o ponto de... Vai lá com esse caminhão. Melhor que eu. Pera aí, velho, pera aí que eu saio, dá muita presença. Veja. Tchau. Pera aí que eu vou no ponto de vigia e ele vai liberar tudo aí É, beleza, eu vou pegar uma boquinha aqui Pera aí, vai clarear, vai clarear tudo pra enxergar se tem um post aí É, vou, vou, vai tonar o caminhão aí Mano, um ADM falou que eu não tô na lista lá de Iberdânico Depois eu vejo Hoje, ontem, um ADM Pera aí, pera aí Pronto, ó, revelado Liberou? Ah, eu? Liberou Então, ó Aí, ó, vira à direita, vira à direita aí, onde você tá, onde você tá, para aí, para, para, para Olha o mapa, olha o mapa, onde você tá Tem uma estrada se seguir reta à direita É lá que tu tem que seguir também Ou tu vai ir para o meio do nada Não, avô, é onde você tá aí Então, vamos para a direita Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ganhei o selo de mergulhador Já ganhei também Eu já perdi o caminhão Mano, mais 20% de dano já era meu caminhão É, porque você tá muito fundo Tá entrando muita água nele A água do jogo também é muito bonita Aí ó, só virar direita aqui Depois vem ter mais É, mas a gasolina também já tá indo Mas achei a água, que bom E aí E aí Bem mal, já era meu carro Eu ainda consegui chegar aqui Eu tô na estrada 27 de cruz de segunda a direita Talvez eu não sei, não consiga chegar lá Agora eu morrei E aí E aí E aí Vamos lá. Cheguei, Ismael. 13. Pelo menos uma parte. Meu, em vez de tu ter ido no ponto de... Ah, não precisa se cagar. Da hora, mano. Capoca a sua lirarquia, Ismael. Eu vou nessa porta mais papo que aconteceu. E aí, vai continuar ou vai? Vou ver se vai liberar um caminhão. É um ponto que tu tiver e eu contigo. Ah, vou pegar o ramo aqui, peraí. Ah, eu continuo. E aí, eu consegui liberar um caminhão. Caraca, caraca. Caracelo, caraca. 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 Se inscreva no canal. 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 Eu ia buscar aquele caminhão B66, ia lá no posto de gasolina e vou ter que voltar pra pegar aquele outro seu caminhão lá onde tá o B66. Se inscreva no canal. 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 Fui ali dar uma banda ali rapidinho na outra carro ali, veja que tava ali Tô indo tentar buscar gasolina lá Só não sei porque não aparece mais ouro Não aparece mais o guia na tela, acho que é isso aí, tá estranho Acho que atualizou Ah, parece as bolinhas E aí 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 Não tem sofrível, não vai derrubar para a parada, não vai ficar aqui Um fãzinho de mais pessoas, não calma Esmael Oi Deixa eu falar para você O objetivo está bem louco É o seguinte, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá no posto de gasolina Voltar lá para o seu caminhão onde está o C4320 Você está andando de caminhão? Que caminhão que você está? Estou aqui perto de um rio Mas que caminhão que você está? Estou com um aqui Estou longe de ti mano, pode ir tranquilo Não, mas eu quero saber que caminhão que você está Porque eu não entendi agora C433 C433? É Eu não entendo isso Mas não é o reboque da garagem, né? Não Mas está aí que você está indo com o que? Esse aí não Esse só tem 43 litros Tá, mas você vai cavar a gasolina antes de chegar lá no posto Tá, mas você vai cavar a gasolina antes de chegar lá no posto Só que o que você precisa é da carga Pô, antes dava para abastecer direto no fio Deixa eu ver se não é eu que vou fazer a mão Deixa eu ver se não é eu que vou fazer a mão Aperta ver e ver se não vai aparecer para mim aí O bagulho aí Lá na roda ser sobressalente Vai apertar o B? Aperta a V E na roda ser sobressalente Fique bem O meu acabou tudo, esse caminhão usei tudo o que tinha Reparar Roda Não precisa Não dá também E a gasolina só tem 21 Na verdade vai acabar a gasolina desse aqui Ah né, esse aqui eu já desliguei Esse aqui Ih, esse aqui também não vai chegar não Essa aqui é difícil essa tela Não vai Não vai E aí 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 Já vai acabar. Ó, aqui vai. Vou ficacionar aqui na sombra. Já era parceiro, perdeu o parceiro. Já vai. Já vai. Já vai. Olha lá, Ismael. Uma foto já. Olha lá no Tadatu. Tadatu. É, o que sobe agora? Sobe o caminhão do... Bah, morreu a gasolina na mesma hora. Os dois morreram na mesma hora. Não tem nem posto de gasolina. Ó, eu achei um outro caminhão aqui ó. Batido, mas... Ixi, ele tá batido esse caminhão. Você bateu um, Ismael, caminhão. Ixi, ele tá com ele batido. Ué, pra mim não aparece caminhão batido. Aqui, eu tenho um caminhão que é o C4303... 4.310. Ah, que é igual o outro lá. Bom, se eu quisesse entregar um ponto de garagem agora, eu iria de novo todo esse caminho. Esse meu tá com 160 litros. Esse meu tá com 160 litros. O que é isso? Eu vou pegar essa ali ó. Ó, tem uma mano. Não, pega ela. Eu já levei a minha. Não, pega ela aí, pode pegar de boa. Eu? Já levei a minha Sardinha. Já entreguei. Tá com teu nome lá. Ó o canal. É o meu já entreguei. Pega aí. Tá teu nome lá, velho. Não, tá o seu nome. Eu tô olhando. Eu tô olhando. Tem um nome aqui ó. O canal. Então, mas é que é assim. Você vê sempre o nome do outro. Você não viu o seu nome? Mas vai lá e pega pra você ver. Pode pegar. Esse caminhão é mais forte, Andy. Pega aí. Não é nada. É o mesmo. Não vem não. Não é o mesmo. Isso é uma bosta. Vai lá. Pode pegar. Já levei. Não é o mesmo, pai. Eu te puxei. Pode, mas... Eu não... Eu não tava indo curtir nada, mano. Não vai gastar mais gasolina. Já tô indo aí, pai. Tchau. A câmera é quente de novo De novo nessa encrenca Então é melhor ele meter mais com o celular Então é melhor ele meter mais com o celular Então é melhor ele meter mais com o celular Então é melhor ele meter mais com o celular Então é melhor ele meter mais com o celular Então é melhor ele meter mais com o celular É melhor ele meter mais com o celular Então é melhor ele meter mais com o celular Então é melhor ele meter mais com o celular Então é melhor ele meter mais com o celular Então é melhor ele meter mais com o celular Então é melhor ele meter mais com o celular Então é melhor ele meter mais com o celular Então é melhor ele meter mais com o celular Amém. 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 Eu cheguei aqui nos fios, sabe, Ismael? É que estou indo. Você está indo no ponto de vigia, não é? Fintado. Assim tu vai só se fuder, dirigindo de água, dirigindo desse peito. Aonde você fala? Com a câmera sim, filho. Não tem noção de onde a água vai te tocar. Olha a água caminhando aqui, viu? A água ficou meio que fechada. Olha a água caminhando aqui, viu? Fim. Fim. Não sei se fiz o que fazer está bom Esmael Acho que eu me fodi, cara Vou ter que esperar você chegar lá para saber qual é o buraco que eu vou Acho que eu não deveria ter vindo aqui E você, como é que está aí? Eu vou ter que esperar você Eu vou ter que esperar você Estou metindo uma furada gigantesca, cara Eu vou ter que esperar você 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 Então acho que consegue me ajudar a finalizar isso aqui, se ele quiser, vamos ver, ela é chatinha mesmo, muita coisa pra fazer e quem tá na pegada, mas ela não tava na pegada e eu também não tava com a super atenção, porque eu sabia que ele não tava na pegada. Então, isso é foda, eu não perdi até lá, eu também vou apontar nada, porque eu tava.